Eita, segue nada o cantor, viu? Vem se apaixonar, pra tocar no paredão, show! Escreva no meu canal, galera, é de nada o cantor oficial, vem que vem! Ah, não dá, quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar, fico da esperança de você me ligar, estou louco de saudade, eu queria acordar, eu te amo, te juro, meu amor, eu só queria te amar, prometo pra você que nunca vou te enganar, é só uma fase ruim que vai passar. Música 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 Música